Música Oi galera, hoje eu quero deixar pra vocês mais uma música chonada de minha autoria Se curtir, deixa um like aí pra gente, dá uma força, ok? Vamos de música, faltando você Mais um ano só passou, que foi embora e a saudade me deixou Estou tentando entender, porque ainda choro por vocês Isso não é amor, o que há de ser? As lembranças vento aumentam toda madrugada Se deito pra dormir a cama tá gelada, faltando você E amanhece um novo dia e a minha cama tá vazia Ninguém pra me acordar, me dar um oi Vou pro trabalho e volto pra casa Lá não chega a madrugada E mais um dia já se foi Mais um ano se passou Que foi embora, que foi embora e a saudade me deixou Estou tentando entender, porque ainda choro por vocês Se isso não é amor, o que há de ser? As lembranças me atormentam toda madrugada Se deito pra dormir a cama tá gelada, faltando você E amanhece um novo dia e a minha cama tá vazia Ninguém pra me acordar, me dar um oi Vou pro trabalho e volto pra casa Logo chega a madrugada E amanhece um novo dia e a minha cama tá vazia Ninguém pra me acordar, me dar um oi Vou pro trabalho e volto pra casa Quando chega a madrugada E mais um dia já se foi Valeu galera E mais um dia já se foi